E aí, seus alienígenas, beleza? Wheels aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, velho, ó. Eu vim aqui com o Rafa1209, dá um salve, Rafael. Salve, rapaziada. E, mano, eu fiquei sabendo que você veio aqui sozinho, mano. Que coragem que você teve de vir aqui sozinho procurar onça também? Você já não viu o meu vídeo lá que ela quis avançar em mim, tá ligado? Rapaziada, a gente não sabe se é cachorro do mato, se é onça, mas eu acho que é bem provável que seja onça, velho. Sabe por quê? Por quê? Porque ela deve estar procriando aí, mano. Entendeu? Tem esse problema, velho. Então, velho, eu vim aqui de dia também, igual o que você veio também, velho, e eu escutei o rosnado de onça, mano. É, não tem... Porque eu conheço o rosnado de onça, velho. Então, velho, é foda, velho, porque é o seguinte, mano, a gente tá gravando aí, a gente não sabe se é criatura, se é bicho, se é cachorro, mas provavelmente pelo que a gente tá ouvindo aí é rosnado de onça, entendeu? Sim. A gente vai ter que dar um jeito, vai ter que, na hora que vê, ligar pro Ibama. Não sei nem se o Ibama vem aqui, entendeu? Fazer a captura do animal. Sim. E se a gente estiver gravando aí também e, por um acaso, ela partir pra cima da gente, a gente vai ter que atirar, não vai ter o que fazer, rapaziada. Verdade. A gente jamais queria fazer isso, né, mas... Sim. Se for o caso, né, se ela partir pra cima da gente, é caso de vida ou morte, entendeu? A pata dela é do tamanho da nossa mão, pode ter certeza que com onça não se brinca, velho. Você tá ligado. Então, mano, ó, vamos aí tentar obter sucesso mais uma vez, vamos ver se a gente vai conseguir ou não, né, Rafael? Sim. E, mano, mais uma vez vamos tentar. Não é fácil, rapaziada. A gente vai entrar aí adentro agora. Não sabemos o que aconteceu aí nesses últimos dias, né, Rafael? Sim. O que aconteceu aí, a gente veio de dia também, pra quem não viu o último vídeo. Tá aqui do lado direito, tá ligado? E, velho, ó, sem muita enrolação, quem quiser comprar membro é R$1,99 no canal, beleza? Bora. Se você quiser fazer uma doação aí, fica agradecido de coração, beleza, rapaziada? Então, mano, ó, sem muita enrolação, bora lá pra dentro, então? Bora, mano. Bora então, rapaziada. Então é nóis, fiquem com o vídeo e fui. Bora então, viado. Bora nessa, mano. Bora então, rapaziada, ó. Vamos tomar coragem. Ó, Rafael, eu tô pensando em fazer um caminho diferente, mano, em vez de ir por lá, se você quiser ir por lá, eu vou por aqui, ó, tá ligado? Eu vou entrar pela frente, você tem coragem ou não? Vamos nessa, mano. Ou vamos nós dois por aqui mesmo? Vamos nós dois por aqui mesmo, véi. Bora, agora. Ó, vamos fazer um caminho diferente, tá ligado, rapaziada, ó. Tá armado aí, vai na frente, mano. Se tiver alguma coisa ali dentro, Rafael, também nós já olha aqui por fora, tá ligado? Sim. Ó, tá vendo? Presta atenção aí, véi, ó. Vamos olhar tudo porque... Tá silêncio aí demais, hein, véi. Ó, vamos fazer o seguinte. Ali fora, ali, já sai na entrada, tá ligado, ó. Sim. Tá vendo que tem tipo uma... Uma pegada aqui, sei lá o que tem aqui, ó. Olha aqui, parece que enterraram algum bagulho aqui, véi, ó. Não, hein. Sei lá, mano, ó, tá abatido aqui o mato, não tá normal. Tá estranho mesmo, véi. Vamos olhando pra cima também, véi. Tá cansativo, não tá não? Tá, mano. Ó. Ui, aqui o arame farpado, véi, ó. Nossa, é mesmo, hein. Parece que... Tinha uma cerca aqui, esse pá. O que que era, hein, farpado aí, véi? Cuidado com espinha aí, tá na outra perna. Vai, 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 vai pegar no cê aí, ó. Nossa, mano, olha aí, véi. Pegou em mim aqui de novo. Vamos tomar cuidado, véi. Vou tentar atirar, véi, aí, ó. Tá vendo? Sai por aí, sai por aí. Fica atento aí, véi. Não marca a toca, não, véi. Se não, nós vai pra vala aqui também, véi. Toda vez que nós vem aqui, nós tá se arriscando, não é bom. E quanto mais a gente vem aqui, mais a criatura tá alvoroçada. Vamos, vamos, vamos olhar lá pro viú lá. Meu, ô viado. Olha a casa primeiro, né, caramba. Vamos olhar por tudo aqui, mano. Ó. Olha na direita que eu olho na esquerda. Demora, demora. Você que tá sem arma aí, eu vou entrar pra fazer... Vou fazer o pente fino já. Tá ligado? Se tiver alguma coisa aqui, já vou meter bala, véi. Ó. Sou eu, sou eu, sou eu. Mano, o portal tá quente, véi. Hã, tá quente? O portal tá quente. Calma aí, deixa eu olhar aqui atrás, véi, porque... Às vezes tem alguma coisa aqui atrás também. Vou fazer um pente fino, deixa eu ver. É, então. Tá de boa, véi. Tá de boa. Tá de boa, vamos olhar meio de... O que que esse aqui que quebrou, mano? Parece que quebraram o pedaço do muro, véi. É, do portal aqui, ó. Hã? Do portal quebraram aqui. Então, olha aqui, tá quente, mano. Tá quente pra caramba. Eu não vou nem riscar ficar aí, mano. O que que é esse pedaço de madeira aí que o portal sugou? Então, véi. Hã? Mano, o portal... Olha o tempo aqui. O portal daqui é tudo que o portal suga quando ele abre, né, Will? Então, véi. Quando ele abre, ó. Ô, Fé, ó. Você quer ficar com a pistola, véi? Eu vou fazer o seguinte, vou subir lá em cima, mano. Na onde? Ali em cima. Demorou, então. Eu vou lá em cima, mano, que eu vou meter o louco hoje, véi. Eu tô pra respirar isso aqui agora, ó. Eu vou se travar ela aqui, mano. Tá se travado aqui, ó. Eu tô pensando em subir por ali mesmo, véi, ó. Por aqui. Tá ligado? Porque daí por aqui é mais fácil, véi, ó. Pelo menos eu acho, mano. Segura aí a lanterna. Tô segurando. Vamos ver se eu consigo subir. Calma aí. Toma cuidado, mano. Daí a lanterna. Ó. Tô sem arma, véi. Não, tô olhando aqui, véi. Meu Deus do céu, véi, ó. O bagulho vai ficar sério aí, véi. Ai, véi. Só de subir aqui já senti uma fraqueza, Rafael. Caraca, véi, ó. Hã? Parece que tem pedaço de osso aqui, mano. Olha, tem uma... Olha aqui um pedacinho de osso aqui, véi. Vou tacar aí embaixo. Eu vou tacar aí embaixo. Cuidado. Quase caiu na cabeça, né? Ó. Tem tijolo, tem um monte de bagulho aqui, véi. Tá maluco? Parece que a criatura... Rafael, é foda, mano, que a criatura pode tá aqui em cima, véi. Ó, ó a altura que eu tô, véi. Se eu cair daqui, eu lasquei, hein. Não, relaxa, véi, ó. Eu queria saber... Rafael, vem aqui me seguindo aqui. Se ela aparecer, que eu tô lascado, véi. Se eu cair daqui, eu também tô lascado, ó. Tá vendo aqui que tem uma árvore aqui propícia pra ela subir, tá ligado? E essa daí, se ela pula daqui pra aí, ó. Pra pular daí pra cá, entendeu? É dois palitos. Se eu quiser pular aí, é claro que eu não consigo, né, véi. Mas a criatura que é criatura, ela pula daí, véi. E também se tiver um guepardo ou uma onça aí, véi. A gente pode até imaginar que não tem, entendeu? Mas eu acho que tem, mano. Nós tá na obetate natural delas, entendeu? Aqui é mata florestal. Então, caramba. Eu vou dar a volta aqui atrás, véi. Ó a dificuldade que tá aqui. Ó a dificuldade que eu tô tendo de passar aqui, véi. Tá aí embaixo? Beleza, então, véi, ó. Aqui em cima, eu acho que não tem nada, véi. Será que eu consigo subir ali em cima? Eu acho que eu não vou nem arriscar, véi. Ó, ó, ó. Pra vocês verem como... Não dá, véi. Não tem como, não, mano. Rafael, não tem como, véi. Ó, eu até tentava, mas, rapaziada, mas eu não vou conseguir. De verdade mesmo. Ó, se eu piso aqui, Essa árvore vai pra baixo. Não tem como eu subir lá em cima, entendeu? Mas alguma coisa sobe aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando? Alguma coisa sobe aí em cima. Rafael. Um, dois, três e... Ah, pulei. Tá na contenção, hein, véi. Ó, vem da casa. Dá uma pistola aí. Pega, pega, pega. Dá pistola aí. Pegou o respeto. Aqui dentro da casa, véi. Criador! Será que eu subo lá em cima também, mano? Que hoje eu tô louco, véi. Aqui é a vontade. Filma aí, filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Tá porra, véi. Sentiu, né? Sentiu o bagulho, né, véi? Nossa, eu tô... Tá cheio, mano. Será que eu subo ali ou não, véi? Mano. O que que é esse bagulho aqui? Pra colocar aqui? Pra tentar subir aqui no bagulho, véi. Toma cuidado, toma cuidado, véi. Dá uma terra ali. Ilumina aí, que eu vou tentar subir lá, véi. Ô, caralho. Quebrou? Não. Arrubou. Menos mal. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo subir lá. Toma cuidado, velho. Ixi, vai cair essa merda daqui, véi. Ilumina aí. Rapaziada. Fazer loucura hoje, hein? Toma cuidado, toma cuidado, véi. Se ela pegar o cedo... Caralho. Pode botar o pé aqui. Dá a lanterna aí, véi. Dá a lanterna aí. Tá olhando aqui fora, véi. Ó, cheio de bagulho aqui, rapaziada. Ó. Rafael, nós temos que trazer... Nós temos que deixar uma câmera aqui em cima, véi. A hora que ela for subir aqui, nós pegamos e apitar no celular. Tá ligado, a GoPro? Isso aí. Segura a lanterna aí. Apitar no celular da GoPro, véi. Nós pega... Já arrebenta já com ela. Pra que ela estiver bem aqui em cima, tá ligado? Aqui ela não tá, mano. Aqui é uma... Ó. É complicado, véi. Você quer subir lá? Não, não vou subir lá. Não é melhor nem tentar, né? Mano, vamos. Faz atenção aqui. Você percebeu alguma coisa diferente aqui dentro? Mano, parece o clima que tá pesado, véi. O clima que tá pesado. Ó. Tão desenhando estrela aqui. Será que não pode ser a criança? Tá perdido aí? Você mesmo, eu. Isso aqui é um pentagrama, véi. E é de... É igual que tá ali fora. Sim. Você percebeu? É de cera. De criança próprio pra isso. Rafael. Nossa, um cuidado, véi. Mano, hoje eu tô louco, véi. Falar pra você. Eu quero catar ela de jeito, véi. Você fica até um pouco longe de mim que eu tô meio louco, véi. Falar pra você. Oi, 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 oi. Para com essas graças aí de louco. Não, não. Fica de boa aí na tua, véi. Tá gravando aqui o bagulho, né? Tá. Então tá. Aquela vez eu tive que tomar a pistola do seu, mano. Não. Se você tomar a pistola de mim, como é que eu vou matar a criatura, véi? Eu vim com uma bala específica hoje, véi. Hoje eu tô louco, parça. Eu tive que tomar a pistola do seu. Então, eu vou arrancar esse troco daí, viado. Você vai ver. Você vai ver. Essa bagaça daí. Agora eu quero ver ela vir. Rafael, presta atenção, mano. Se eu pegar ela hoje de jeito, meu parceiro do céu. Hoje não tá a lua cheia não, né? Melhor. Melhor ainda. Se tivesse a lua cheia, eu tava duas vezes mais forte, viado. Maldita. Vou pegar essa criatura de jeito, véi. Já não me canso de vir aqui. Rafael, tá cheio de osso aqui, véi, ó. Vou tacar um osso aí pra você ver, ó. Ó o tamanho desse osso aí. Tem outro osso aqui, viado, ó. Ó. Vou tacar aí, ó. Tá, mãe dos osso que eu tô tacando aí, véi. Prestando atenção? O que que é isso aqui? Tem um bagulho aqui, véi. O que que é isso aqui, véi? Parece um cano. Será que isso aqui não é a bazuca lá do Rodolfo? Não sei. Hã? Pode ser, verdade. Olha aqui. É um pedaço de cano, véi. Vou tacar aí dentro do portal. Hã? Tá lá pra dentro, véi. Lá ninguém tira mais nada. Eu que não entro aí, nem foi errando. Velho, vamos... Vamos olhar ali. Vou olhar lá no rio, véi. Vamos olhar lá, mano. Ó. Rafael, tá muito calmo pro meu gosto, véi. Criatura, se você tiver aqui, aparece. Rafael, deixa eu falar um negócio pra você. Vamos acabar com esse rojo. Presta atenção aqui agora. O que, véi? Aqui foi aonde eu encontrei o gringo. Ele tava amarrado. A criatura maldita amarrou ele aqui, véi. Eu tô bravo. Tá arrepio, mano. Eu tô bravo porque eu encontrei ele aqui de ponta cabeça, onde já se viu, mano. Deixou o nosso amigo aqui de ponta cabeça, olha o que ela fez aí na árvore. Isso aí não é obra de gente, não, véi. Isso aí é obra de atacado, mano. Você é louco aí, olha o tamanho do osso, ó. Tá vendo? O osso quebrado, mano. Ah, mano, vou até tirar, vou até arregaçar a manga desse, dessa camiseta aqui, que hoje eu tô bravo, ó. Quebraram os dois osso no meio, véi. É arte da criatura, mano. Será que não vai lá na toca dela? Mano, vamos descer no rio primeiro lá, mano. Vamos descer naquele rio lá, ó, ó, ó. Pedaço dela aqui também, ó. Tá vendo? O bagulho tá ficando louco, viado. Vai na frente. Eu vou entrar lá no rio, véi. Ô, toma cuidado, véi. Será que eu entro lá dentro do rio ou não? Mano, não sei, véi. Cuidado, véi. Ô, eu vou, eu vou colocar a manga de novo, por precaução, que eu não quero me arranhar não, véi. Você tava percebendo que a lanterna tá ficando até meio fraca? Sim. Ó, ó, você tá ficando mais fraca, né? Tem que tomar cuidado, véi. Ó, você tem certeza que você quer descer lá? É foda, véi, ó. Ó, ó, tem que descer assim, mano. Tem que descer assim, bicho. Hoje não tá dia de lua cheia, não, né? Velho, ó, por aqui, ó. Por aqui parece que tá meio... Tá muito quieto hoje aqui, tá muito quieto, mano. Tá muito silêncio aqui, véi. O que é o negócio entretinho lá, véi? Onde, ali? É um pedaço de papel de chips. Velho, tá, hoje tá frio aqui, rapaziada. Ô, vou falar pra você, mano. Hoje não tá normal, cara. Eu tô falando pra você, véi. Eu acho que é porque eu tô bravo, mano. Não, mano, ô, ô. Velho, vamos, vamos... Ó, o rio... Eu não falei pra você, né, mas você ficou sabendo? Do quê? Que eu fiz um ritual com a bruxa? Eu vi, mano. Você viu? Eu vi, véi. Eu fiz um ritual com a bruxa, mano. Você não tá fazendo essas coisas? Eu vou matar essa criatura, você vai ver. Você vai ver, véi. É a hora que eu me invoco. Eu não aguento mais, mano. Hoje eu não tô com a força... Você não viu a força que eu contava esses dias, véi. Ih, caramba, filma. Hã? Véi, vamos sair daqui, vamos sair daqui, mano. Sobe aí, cuidado, mano. Pega minha fastegue, mano. Cuidado, cuidado. Aqui não tem nem como pegar arma na mão, Rafael, porque senão lá não sobe. Vai. Ó. Bora, 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 bora. Fio. Véi. Já tirei da pistola aqui, já saquei da pistola, véi. Quase que eu caio. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Quase que eu caio, Rafael. Mais cuidado, véi. Presta bem atenção. Hã? Cobra? Não é cabelo, véi. Isso aqui é de gente, mano. Hã? É da criatura. É da criatura isso aí. É distração, mano. Hã? É distração, desenho. Hã? Tô sentindo meio fraco, véi. O que foi? Descansar um pouco, véi. Tô cansado. Ué, mano? Tô... Descansar o quê, véi? Vô? Descansar um pouco, Rafael. A criatura aparecer aqui já era, véi. Hã? Já era. Você não tem noção, eu conversei com o Boni. Hã? Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu lá do... Do laboratório. Ele me explicou que é uma coisa. Hã? A criatura tá usando a gente pra ir procurar uma chave. A chave... É que abre o portal. Prestou bem atenção? Essa chave... Ó, chega a arrepiar aqui no meu braço, ó. Eu também, véi. A chave abre o portal. Então, enquanto a gente vier aqui fora, e a criatura, se ela sair do portal, ela tá vulnerável, ela tá fraca. Esse é o ponto fraco dela. Entendeu? Então, se a gente pegar e arrancar um chifre, ou os dois de uma vez, ela fica cada vez mais fraca. Então, se a gente acertou uma bala de prata na cabeça dela, arranca. Então, quer dizer que os chifres são... Esse é o ponto fraco dela, só que ela tem que tomar cuidado que ela se regenera em 42 horas. 42 ou em 24 horas, eu acho. Ó, ó. Tá, mano. Prestou atenção? Mano, mas tá ficando aqui muita amostra, véi. Eu percebi isso agora, Rafael. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Rafael. Vixe, Marinho. Não tá a lua cheia, não, né, véi? Hã? Eu tinha... Tinha reparado que tava a lua cheia, eu achei que tá... Vão lá no rio lá, véi. Se ela tiver, ela ajuda... Rafael, pera, 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 pera. Tô sentindo um clima estranho, véi. Tô... Tô farejando. Farejando. Meu Deus do céu. Tô sentindo um negócio ruim, viu? Eu tô sentindo um negócio ruim, véi. O que foi, véi? Presta atenção, presta atenção. Olha isso daqui, véi. Olha isso daqui. Coitado. Tô vendo barulho. Tô ouvindo barulho aí, véi. Olha nas costas. Olha bem. Rafael. Presta atenção. Corre. Tô ouvindo barulho lá no... É no ninho dela. Será que que é aquilo lá? É o ninho ou é o quê? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hã? Vamos lá, menino, vamos lá. Vai por aí que eu vou por aqui. Aí não tem caminho não, véi. Tem caminho sim. Se não tem, eu faço. Como é que não tem caminho, Zé Ruela? Então vamos. Olha aqui, ó. Aqui eu conheço cada canto dessa mata aqui, véi. Conheço na palma da minha mão, você não tem noção. O dia que eu tava aqui sozinho, eu vim aqui de dia, eu encontrei o cachorro. Acho que esse cachorro era do moleque que eu tinha te falado lá no início do vídeo. Sei, sei. Era do menino que tava perdido aqui, que gravou com os elementais. E esse moleque desapareceu. Faz sentido o cachorro tá procurando o menino, entendeu? As peças se encaixou agora, véi. O cachorro não é o melhor amigo do... Sim. Do homem? Sim. Então... Encaixou as peças aí pra você ou não? Ó a barboleta, a barboleta. Cadê? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu tô ouvindo. Quem é desse? Quem é desse? Ó, tá pegando fogo, viado. Nossa. Puta que pariu. Vai lá. Vou pegar. Vou pegar ninguém. Maldita. Caralho, tá aí, véi. Vou pegar. Isso aí. Por favor, tá aí, véi. Vai entrar aqui dentro, por favor. Ela tá aqui ainda ou não? Eu não consigo ver, rapaz, véi. Vem aqui se ela tá aqui ainda ou não. Eu tô... Ela tá aqui dentro, véi. O portal tá aqui, véi. Acertei, acertei, acertei. Ela tá no ponto fraco, viado. Ó lá, ó lá. Enquanto ela tá com fogo, ela tá no ponto fraco, véi. A gente nem viu ela, mano. Fica vendo. Precissão, vem comigo. Vem comigo, eu vou pegar ela por trás. Maldita. Eu quero só ver. O portal abriu, véi. Ela é cega. O Boni me falou que ela é cega. Não vai, não vai. Ela não enxerga. Não vai, véi. Não vai, mano. Tem que pegar, Rafaela. Não vai, véi. Precissão, precissão. Ela é cega, não consegue enxergar a gente. Se a gente fizer silêncio, a gente pega ela. Entendeu? Precissão. Ela tá ali atrás. Apaga a luz, apaga a luz. Ó, ó, ó. O fogo tá pegando ainda. Ela é cega. O que foi, véi? Maldita. Escapou, né? Escapou. Ó. Merda, véi. Que merda, véi. Vamos ver se vai vir daqui. O portal se abriu. Ela apareceu, viu? Como é que pega a força, hein? Ela tá ali, véi. Ela tá ali, mano. Sai daí, sai daí. O que tava do céu, viu? Rafael, a nossa frente caiu a lanterna, véi. Que barulho que é esse, véi? Que barulho que é esse, mano? É o do portal. Esse barulho é do portal, viado. Tá se abrindo. Mano, mas eu só vou embora daqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não tem aranha, não, né? Não, vamos sair daqui lá. O barulho vai pegar nós aqui, véi. Precissão, calma, respira. Meu Deus do céu, véi. Ai, pelo amor de Deus. Também não tem aranha. Vamos embora desse lugar. É o barulho do portal, isso aí, ó. Ouve, ouve. Ouve. Tá ouvindo? Tô. Ó, ó o barulho que o portal faz. Oi. Tá tremendo, por que, Rafael? Eu não sei, véi. Ah, mano, ou louco, véi. Eu não sei, véi. Rafael, vamos sair por ali, então, ali, ó. Vamos embora, vamos embora. Rafael, você consegue sair por ali? Eu quero ir embora dos copos. Você consegue? Consigo, véi. Eu quero ir embora dos copos. Consegue, pelo amor de Deus. Faça esse sim ou não? Eu quero ir embora daqui, véi. Então, vamos, caralho. Tá pegando fogo ainda. Ela tá lá, véi. Ela tá lá, véi. A puta que pariu. Como é que ela vai embora? Olha, véi. Ela tá lá. Sai por aqui, sei lá, véi. Não tem um facão, um pedaço de pau, nada, véi. Olha lá, rapaziada. Que não importa esse lugar, véi. Me dá um pedaço de pau, uma... Pelo amor de Deus. Ó, eu vou pegar esse tijolo aqui, véi. Vou pegar esse tijolo aqui. Eu vou tacar na cabeça dela. Vai, vem. Tá cercado, véi. Eu vou tacar. Vai, caramba. Tá pegando fogo ainda lá, véi. Eu vou embora desse lugar, véi. Você viu que eu vou tá aqui nela? Fugiu? Vai, cara, vai embora, véi. Tamo cercado, véi. Como é que não vai sair por ali? Sei lá, véi. Vamos fazer uma hora de trocadar. Faz nós que estraia no céu. Olha aí, Rafael. Olha aí. Senão não vai sair daqui, véi. Meu Deus do céu, véi. Eu tô caindo embora, véi. O Pão fala que ele vai cagão. Mas ele tá sozinho. Ela tá três vezes mais poderosa, Rafael. Vamos embora, mano. Quando ela tá com a folga, assim, é que ela tá... Rafael, eu vou desmaiar, véi. Não, eu vou embora desse lugar, cara. Eu tô embora, véi. Tamo cercado, vamos embora. Eu vou desmaiar. Para, não, véi. Eu vou caí, eu vou caí. Não, Yuri, é o portal. Sai daí, sai daí. Sai daí, é o portal, véi. Vamos embora, véi. Olha o portal aqui, rapaziada. O portal tá me sugando. Não, vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, tá pegando um pouco ainda lá, mano. Ela fugiu, ela fugiu. Ela foi embora, mano. O portal abriu assim, foi assim, embora, véi. Mais uma vez, tentando. Mais uma vez. Não tem nenhum pedaço de cipó, não é? Posso amarrar ela? Eu vou amarrar ela. Vamos embora, viu? Pelo amor de Deus, véi. Fica com a arma aí. Vamos embora, véi. Vou amarrar ela na cipó. Não, cara. Esquece daí, véi. Vamos embora, mano. Sai de perto daí, mano. Eu vou amarrar ela no próprio cipó que ela amarrou, meu amigo. Você vai ver. Vamos embora, véi. Você vai ver. Olha a vela ali, véi. Olha a vela ali, meu Deus. Apaga isso aí. Apaga. Apaga isso aí, véi. Tá cheio de vela aqui, mano. Ó, ó. Apaga esse fogo aqui, maldito. Pelo amor de Deus, cara. O que você quer, mano? Se eu pegar ela, eu amarro ela, Rafael. Você vai ver. Olha aqui, rapaziada. Como é que isso aqui acontece, mano? Não aparece agora, né? Ela sumiu, mano. Pegaram. Vamos embora, véi. Olha lá, velho. Chega, chega, mano. Chega. Duas balas na agulha, véi. É as duas que vai ser. Tá, mano. Olha o silêncio. Presta atenção. Presta atenção. Silêncio. Oi, véi. Oi, véi. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Abaixa a lanterna aí. Abaixa a lanterna aí. Tá pegando fogo lá ainda, hein? Nós temos que pegar. Nós temos que pegar e esperar apagar aquele fogo lá. Se ela for acender mais um fogo, é que ela vai entrar pro portal de novo. Vamos embora. Vamos embora. Chega, chega, chega. Chega, mano. Chega, cara. Vamos embora, velho. Aqui, embora o que, Rafael? Vamos embora, velho. Mas já tá isso aqui já faz meses tentando matar ela. Vamos ver tu mais, isso daqui. Vamos ver tu mais, véi. Eu não aguento mais esse lugar, véi. Ah, Rafael, calma aí, véi. Que merda, véi. Olha o sapato de alguém. Merda. Mas sai por onde? Sei lá, velho. Sei lá. Por aqui. Vamos, vamos, vamos. Chega. Não é nem olhou a toca dela ainda. Você vai regar? Chega. Vamos embora desse lugar, véi. Eu precisava de água, véi. Eu não aguento mais, cara. Ah, mano. Pelo amor de Deus, véi. Eu precisava de água. Não, toma em casa, mano. Vamos embora. Vamos embora, então. Vamos embora, Will. Pelo amor de Deus, cara. Olha lá o barulho de novo lá. Vamos embora, Will. Vamos embora, véi. Vai na frente. Vamos embora, véi. Vamos embora. Chega, mano. Eu não tenho medo, mas o Rafael parece que tá cagando nas calças. Vamos embora desse lugar, véi. Pelo amor de Deus, cara. Rafael, Rafael, mantém calmo, véi. Se você demonstrar medo, ela vai te atacar mesmo. Não, não bora, mano. Cheio de pecula, mano. Esse lugar aqui, véi. Esse lugar aqui tá amaldiçoado, mano. Toda vez que a gente vem aqui, mano. Olha, rapaz, não tem mais nada. Chega, vamos embora, cara. Eu tô ficando fraco, véi. Não, mano. Pelo amor de Deus. Dá a charla da moto aí. Dá a charla da moto aí que eu vou dirigir. Vamos. Hã? Dá a charla da moto aí. Você não vai dirigir, não, mano. Eu preciso descansar um pouco. A chave da moto tá aqui, ó. Dá a charla da moto aí, mano. Pelo amor de Deus, vamos embora, cara. Aqui a charla da moto. Dá a charla da moto aí, véi. Dá a charla da moto aí. Eu preciso descansar um pouco, só um pouco. Eu precisava de água, mano. Aqui não tem água. Eu vou beber lá do rio, Rafael. Não, não. Que rio? Vamos embora, véi. Em casa vai dar água, mano. Olha, o que foi, véi? Vamos embora, véi. Eu preciso descansar um pouco, véi. Eu preciso descansar um pouco, Rafael. Esse lugar aqui, mano. Eu aguento mais isso daqui, véi. Pelo amor de Deus, mano. Eu preciso descansar, véi. Nossa. Vamos. Vamos sair daqui, pelo menos. Então vamos ficar ali fora, então, mano. Vamos ficar ali fora, então. Ó. Ó o galho aqui, véi. De novo, mano. Se mexendo. Aonde? Eu tô falando pra você, cara. Vamos embora, véi. Presta atenção. Lá em casa você descansa. Duas balas na agulha. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás e você fica aqui. Não, não, não. Vamos embora, véi. Eu vou deixar você sozinho. Vamos embora. O que, rapaz? Nós temos que honrar com a nossa palavra. Não, velho. Pelo amor de Deus, rapaz. Se nós não matar ela na base da agulha, da bala, eu vou ter que arrumar outro método. Eu vou ter que usar o método 2. Você vai ver. Ah, velho. Chega, 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 chega. Eu vou olhar ali e ver se ela não tá ali. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Não, velho. Vai pegar você de novo. Vai pegar nada. Ah, velho. Acho que ela fugiu, viu? Ó. Percebeu que esse muro aqui tá meio quebrado? Ó a carniça que tá aqui, véi. Meu, vamos vazar, então. Meu Deus do céu, cara. Chega. Hã? Chega, rapaziada. Chega, vamos embora desse lugar, velho. Esse lugar que tá amaldiçoado, velho. Não tem o que mais a gente fazer, mano. Ele já trouxe água benta, sal grosso, trouxe uma bruxa. Não tem mal o que fazer, Will. Ah, mano, o louco, velho. A nossa última alternativa agora... Para. Ô, Will, a nossa última alternativa agora é o Padre Cícero, cara. Que Padre Cícero. Não vai resolver nada, velho. Escuta o que eu tô falando com você. Ai, caramba. Meu braço. Rafael, eu tô cansado. Vamos embora, vamos descansar, velho. A nossa última atenção agora é o Padre Cícero, cara. Vamos embora. Ó, tô ouvindo barulho. Vai, vai, vai. Eu vou dirigir. Você não vai dirigir, não, velho. Você não vai dirigir a moto, velho. Tô falando. Você não tá normal, não, velho. Então vamos vazar. Chega, rapaziada. Chega. Nós vamos pegar a moto e vamos vazar, velho. Chega, chega, chega. O que que... Paz de mirar mais na cara, velho? Não, calma, calma, calma. Rapaziada, eu não... Vamos embora. Vamos embora. Chega, chega, chega. Você não vai dirigir a moto, não, velho. Ó. Eu tô ouvindo, velho. Eu tô ouvindo, Rafael. Chega, velho. Eu tô ouvindo, velho. Deus, cara. Eu tô ouvindo. Eu tô falando, velho. Olha lá o barulho dentro da casa de novo lá, velho. Vou pegar, velho. Vou pegar. Você vai ver. Não, velho. Rapaziada, eu vou ensinar o vídeo por aqui, mano. Will, vamos embora. Pelo amor de Deus, cara. Chega, chega. Vai ter que ir, mano. Tô perdendo as forças, velho. Parece que ela me tirou duas vezes a minha força. Não, chega, mano. Então, vamos embora. Vamos embora, velho. Pelo amor de Deus, cara. Rapaziada, vem só de tempo aqui, mano. Chega, chega, chega. Não aguento mais.